O amor é uma amada, é uma arma, que pode ser usada, afastada ou bem próxima, até que ela faz você sangrar. Como eu sei que nos momentos finais você não vai me trair? Eu prometo, de coração, e eu só quero que você fique bem. Eu esperei por esse momento a minha vida inteira. Eu estive onde você está. Eu senti o que você sente. Mais eu não sou você.